Tira a foto muito Veja aí, pode me treinar É? As tuas certezas vai virar Vem pra hora também Sai por baixo, ui lá, ui lá Tu cara, tu não é que eu venho não Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Olha isso Vamos lá, você Tira duas Ah, esse Daniel A tia não fala nada Isso é só plenada de foto É biscoito É biscoito Que esquecidão, ui